Boa tarde amigos, aqui eu falo o Matheus Chibusco do canal Cicletron. Uma figura que está muito na moda é esse Nilma, que é um sujeito do qual eu nunca vi nenhum valor. Eu sempre achei que o Nilma era uma figura que não tinha nenhuma contribuição a dar. E ontem eu fiz alguns ataques duros a coisas que ele fala sobre o Platão. Aí ele falou coisas piores ainda sobre a Bíblia do que ele falou sobre o Platão. Que mostram que além de ele ser uma pessoa confusa e de baixa instrução, é alguém que dá a si mesmo um valor maior do que acha, maior do que realmente tem. E ele se acha superior a todos os padres, a todos os pastores, a todas as autoridades espirituais. Eu vou ler aqui um texto que ele mandou, que o Jonas me mandou, na verdade. Alguns estão me sugerindo e estudar a Bíblia, entre aspas, como se eu fosse um biblicista, além das escrituras pela primeira vez. Eles, logo para se considerar superior aos protestantes, a esse povo todo, logo para mostrar uma superioridade. Não só eu já li quatro vezes o teu livro sagrado, como fiz sabendo. Hebraico, aramaico e grego. Rapaz, olha, me engana que eu gosto que o Nilma sabe qualquer um desses treinos. Não sabe de nada. Tanto que quando ele fala as besteiras dele sobre Platão e sobre Kabbalah, ele não comenta nada de hebraico, não comenta nada de aramaico e não comenta nada de grego. O cara cita Platão e cita Kabbalah em português. Ele usa nos estudos dele de Platão traduções brasileiras muito medíocas. Alguém já me adiantou a objeção. Não, mas encontrar edições bilíngues é difícil. É nada, é o mesmo que tenho aqui. É o mesmo que sou pobre. E ele que é um cara rico, que morou nos Estados Unidos, que diz que a CIA o persegue. Claro que ele tem acesso a edições boas. Mas ele não sabe de nada. Alguém vai dizer, ah, mas Platão escreveu no grego ático e a Bíblia foi escrita no grego coiné. Mas o grego coiné é muito similar ao grego ático, se é que ele só sabe de fato o grego coiné, o que não é o que ele anuncia aí. Tanto que os materiais que ensinam o grego coiné, como é o grego coiné, também ensinam lá o grego coiné. Eu duvido muito que esse sujeito saiba qualquer um desses três livros. Ele não demonstra ter conhecimento nenhum disso nas análises que ele faz. São análises que só contém lorota e primarismo atroias quanto a esses assuntos. Mas vamos continuar. Não sou palpiteiro e sei muito bem do que estou falando. Se teu padre, pastor, influencer, não te contou a história toda, sinto muito, mas aqui a minha transparência é total. Veja que ele fala um negócio extremamente confuso. Omitem informações. Ele mesmo diz que só vai falar a verdade no tal do curso dele. E ainda assim, ele quer dizer que os padres e pastores que ensinam de graça, para qualquer um que ouvir, é que eles estão escondendo coisas. Ele tem raiva de Platão é porque ele tem inveja de Platão. Ele acha que ele é o novo Platão que vai dar cursos, que tem lá doutrinas esotéricas dele. É a única razão que eu vejo para esse cara aí não gostar de Platão. O que ele fala é só um esoterismo muito confuso. Caso queira continuar com o ignorante, saia daqui e vá buscar o seu narcótico psicológico enquanto sua alma é levada aos abismos mais profundos do submundo. Que abismos são esses? Eu não sei. É o inferno? O submundo aí é o inferno? Por que é que a pessoa vai para o inferno? Que seguiu um padre ou um pastor? Eu quero saber, né? Por que é que uma pessoa que seguiu um padre ou um pastor vai para o submundo? Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ela ainda procede, certo? Garantindo-lhe uma futura complexa inexistência. Veja. A alma vai para o submundo e no submundo tem uma inexistência complexa. Como é que pode a inexistência ser complexa? Porque o que não existe, o que é que pode ser mais simples do que algo que não existe? O que é que pode ser mais simples do que algo que não existe? Aliás, aí parece que ele tem uma visão mortalista da alma que nem essa do Banzoli. Que o Banzoli, ele acha que a alma é mortal, que a alma deixa de existir. Certo? Na verdade, ele critica os pastores. Mas ele faz a mesma coisa. Que todos esses pastores de igrejas evangélicas de esquina fazem. Que é você ler a Bíblia, certo? Sem uma fundamentação metafísica. E jogando fora o papel na cilada da filosofia pelo papel na cilada da exergência. Aliás, ele detesta tanto a filosofia, né? É por isso que ele detesta tanto a filosofia, talvez. Aí, ele ainda prossegue. Ademais, se não gostou de qualquer opinião assim, é só sair do meu canal e passar o seu tempo vendo o seu pastor, o padre, o pseudo-intelectual, o palavrão. Palavrão, não. Tem duas expressões aqui que são muito fortes, né? Que eu não sei se o YouTube aceita essas duas expressões. Eu não vou dizer aqui, certo? Favorito. Mas o seu pastor, o padre, o pseudo-intelectual, favorito. Né? No caso são, é uma expressão referente à castração, certo? E outra referente ao sexo anal, certo? Expressões que não são palavrões, não é palavrão, mas que ainda assim não é uma coisa que se possa dizer aqui, certo? O que é pior é o seguinte, esse cara, além de não saber, ele não sabe nada. Em um efeito, o Dunning-Krieg é perfeito. Ele acha que sabe tudo. Mesmo sem entender nada, porque no Brasil é perfeitamente normal você não entender, é perfeitamente normal você não saber. Eu, Matheus, quando percebo que estou vendo algum assunto que eu não entendo, qual eu não entendo, me dá assim uma tristeza também, poxa, eu não entendo isso. Mas a maioria das pessoas acha que não tem o dever de saber de nada, não tem o dever de entender nada. E o pior, que pode falar nessa circunstância o que quiser. Pode falar o que quiser. Mesmo sem saber de nada, e mesmo sem entender de nada, certo? Isso é uma coisa que é particularmente grotesca. E ainda por cima ele pode se arrogar e ofender pessoas que sejam mais bem intencionadas que ele. E que sabem muito mais do que ele, geralmente. Porque eu acho que qualquer pastor desse sabe muito mais do que ele. Qualquer padre, eu acho que sabe mais do que ele também. Então, assim, isso é uma coisa particularmente grotesca. O sujeito não sabe nada, ofende todo mundo, ofende as religiões que todas elas já tiveram no seu histórico. Muita gente mais inteligente que ele, ofende sem conhecer. E o pior de tudo, além de ter que fazer tudo isso, o sujeito ainda se atreve, ele ainda vende que tem conhecimentos que não tem. Ele acha que ele, na sua pequenez e na sua mediocridade, que eu nunca vi nenhum conteúdo interessante dessa pessoa aí. Ele acha que ele é maior do que Platão, do que Aristóteles, do que a Bíblia. Ele acha que, pelo que eu estou vendo aqui, ele quer criticar a Bíblia, ele quer atacar o cristianismo. Especialmente o catolicismo, que é em regra de quem esse pessoal aí menos gosta. E o sujeito, ele se acha melhor do que todo mundo e ainda inventa coisas, ainda inventa, o pior de tudo, ele ainda inventa que tem conhecimentos que não tem. O sujeito ainda cai na dissimulação e na mentira. O pior que eu acho, que um sujeito desse, mente e nem sente. O cara diz que sabe grego, que sabe aramai, que sabe hebraico, eu vou dizer aqui uma coisa, né? E nem sente, nem sente, eu acho que ele nem percebe, nem percebe assim, que está dizendo uma grande besteira, né? E que está mentindo. Então, pessoal, esse é de uma figura genuinamente tosca. Uma figura que eu nunca dei nenhum valor. Se você gosta, azar o seu. Foi fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.